Como extrair o melhor do Google Analytics? A gente preparou um guia básico para você começar, então se liga nesse vídeo. Fala galera, eu sou o Lu de Amano. E eu sou o Daniel da Láqua. E nós somos da Mirago. A Mirago é uma escola para você que está afim de se especializar em marketing digital e e-commerce. É isso aí, esse aqui é o Coffee Growth, o nosso quadro aqui no YouTube para você que quer crescer e evoluir em marketing digital, vendas e negócios. Show de bola, e o tema hoje é Google Analytics. Se você já se interessa pelo tema, já aproveita, já deixa seu like aí no vídeo. Aproveita também e se inscreve aí para receber vários outros conteúdos que a gente está produzindo aqui para você. Beleza? Então vamos lá, vamos direto para o ponto. O que é o tal do Google Analytics? O Google Analytics é uma ferramenta de Web Analytics e é uma ferramenta do Google. Ele tem a versão gratuita, que é largamente utilizada pela maior parte das empresas. E tem uma versão paga, que é para empresas maiores, com necessidades muito mais específicas. O Google Analytics é uma ferramenta que vai te trazer muitos dados a respeito de como as pessoas se comportam dentro do seu site, do seu aplicativo web ou do seu aplicativo móvel. Aplicativo web é qualquer aplicação que funciona dentro do navegador. E aplicativo móvel é qualquer aplicativo que funciona dentro de um smartphone, de um tablet, por exemplo. No Android, no iOS e etc. Você consegue usar essa ferramenta tanto para entender o que as pessoas estão fazendo dentro do seu app, quanto para entender o que as pessoas estão fazendo dentro do seu site, do seu blog, do seu e-commerce, portal de notícias, enfim. Qualquer coisa que funcione no navegador. Então ele vai te trazer muitos dados, para você poder entender melhor quem são essas pessoas, de onde elas acessam o seu site, quais páginas elas acessam, de onde elas vêm, se as suas campanhas estão dando resultado ou não, enfim. Basicamente, tudo que acontece dentro desses lugares, app ou site, você vai poder entender com muito mais facilidade usando o Google Analytics. Bom, e aí como é que funciona o Google Analytics? Muita gente fica imaginando, tentando entender como é que funciona tudo isso. E assim, a lógica por trás do Google Analytics é muito simples. A ferramenta te fornece um código, um script, uma tag, que você instala em todas as páginas do seu site ou em todas as telas do seu app. E esse pedacinho de código, ele fica de boa lá, escondidinho, quando alguém entra no seu site e não vê. E o que esse código faz? A princípio, nada. Ele fica quietinho lá no canto dele, fazendo nada. Até que alguém acesse alguma página ou até que alguém abra alguma tela do seu aplicativo. Quando isso acontece, esse código começa a trabalhar. Qual que é o trabalho dele? Ele pega o máximo de dados possível. Que ano é hoje? Que mês é hoje? Que dia é hoje? Que horas são agora? De onde esse cara tá acessando? Qual país? Qual estado? Qual cidade? Que página é essa que ele tá acessando? De onde que ele veio? Veio do Google? Veio do Facebook? Veio do e-mail marketing? Veio do Instagram? Então ele vai pegar um monte de dados e vai mandar esses dados lá pro Google Analytics. E o Google Analytics vai computando e registrando esses dados. Isso acontece toda vez que alguém troca de página ou entra numa página e o código ele acorda e começa a fazer todo esse trabalho. Depois que ele envia tudo pro Analytics, volta a descansar ali e fica de boa esperando você trocar de página ou fazer alguma coisa nova. E por que é importante usar o Google Analytics? Vamos lá. Primeiro, você precisa ter dados pra te ajudar a tomar decisões. Se você não tem dados e não sabe o que tá acontecendo, é muito difícil você tomar decisões. Você vai usar muito o achismo na hora de tomar decisões. Quem trabalha com marketing digital tem que tomar decisões o tempo inteiro. Tem que tá fazendo melhorias o tempo inteiro. Melhoria no site, melhoria no conteúdo, melhoria nas campanhas, melhoria nisso, naquilo, enfim. Tem muita coisa que você vai tá constantemente melhorando. E os dados são fundamentais pra poder te ajudar a decidir o que melhorar, como melhorar, quando melhorar, tudo isso. Então se você não tem números, se você não tem dados pra poder embasar suas decisões, você vai acabar tomando decisões baseadas em achismo, você vai perder mais tempo, perder mais dinheiro e você vai passar fortes emoções. Porque você vai tomar decisões e vai ficar torcendo pra aquilo dar certo sem a menor noção se aquela decisão que você tomou tem potencial de ser uma boa decisão ou não. Você trabalhar com marketing digital sem usar dados, sem ter os números aí a seu favor, é como dirigir de olho fechado. Você não tem muita noção do que você tá fazendo, né? Daniel, conta aí pra galera quais são as principais dificuldades que as pessoas costumam ter com o Google Analytics. Uma das principais dificuldades é justamente se localizar, se entender onde você vai focar essa análise. Porque assim, tem muita coisa pra ver, muito tipo de análise pra fazer. Eu acho que a principal dificuldade é justamente essa, né? Onde a gente deve focar o nosso olhar pra que a gente consiga tomar melhores ações que vão fazer sentido pro nosso negócio. Então, eu trouxe três dicas pra dar pra você que tá aí iniciando sua jornada e quer ter mais resultados com o Google Analytics. Primeiro, você tem que ter uma clareza dos objetivos do seu negócio. Ou seja, onde você tá hoje e onde você quer chegar. Segundo ponto, tenha noção de quais são os indicadores-chave que vão fazer você sair do ponto A pra esse ponto B. O terceiro ponto é, essas métricas, elas precisam de um dono. Guarda essas três dicas. Então, objetivos, KPIs, indicadores e dono. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre elas. Então, primeira coisa, objetivo. Isso depende muito do seu momento e do tipo de negócio que você tem. Então, se você tem um e-commerce, por exemplo, seu objetivo pode ser aumentar as vendas no geral ou de determinada categoria ou tornar um canal mais relevante dentro das suas vendas. Tudo isso são objetivos que você pode traçar dentro de um e-commerce que vai ser diferente, por exemplo, de uma empresa emprestadora de serviços. Então, essa clareza é fundamental. Segundo ponto, os KPIs, esses indicadores. Imagina que você, por exemplo, é um portal de notícias e aí, então, o seu negócio é vender publicidade. Alguns KPIs que você pode ter pro seu negócio, por exemplo, pode ser a quantidade de páginas que um usuário navega dentro do seu site. Outro KPI importante pode ser a taxa de rejeição. Ou seja, será que se a pessoa, ela entra no meu site e ela navega por outras páginas ou simplesmente ela abre uma notícia, lê aquela notícia e já vai embora e aí eu vou ter uma taxa de rejeição maior. Talvez esse possa ser um KPI para você acompanhar e tentar melhorar ao longo do tempo. O tempo de permanência na página e assim por diante. Esse é um tipo de negócio. Diferentemente, se você é um prestador de serviço, por exemplo, e você precisa gerar leads para o seu departamento comercial, você vai ter que olhar outros tipos de KPI. Então, por exemplo, eu preciso monitorar constantemente a geração de leads, quantos leads estão entrando diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente para o meu time comercial. Quais canais talvez estão trazendo o lead mais barato e mais qualificado. Esse tipo de coisa vai variar muito em função do negócio. Então, defina muito bem quais são esses KPI's e a dica é não tenham muitos KPI's. Não adianta ter muita coisa que você vai se perder e não vai conseguir tomar ação. Então, lembra, tudo isso que a gente faz é para tomar ação no final. E é justamente essa questão de tomar ações que é importante ter um dono. Então, numa empresa, por exemplo, você tem vários departamentos que dependem de uma jornada dentro do cliente, dentro do seu site, do seu app, por exemplo. Então, cara, quem vai ser a pessoa responsável por analisar aqueles principais indicadores ou um grupo de pessoas? Essas pessoas têm que monitorar isso ativamente, passar relatórios ou mesmo elas mesmas já sugerirem ações, medidas a serem tomadas para serem implementadas, para que você consiga mexer esses indicadores e ir evoluindo isso ao longo do tempo para você atingir esses objetivos que você traçou lá no início. Se você não tem uma pessoa que fica olhando para esses indicadores, o que vai acontecer? Você vai ter lá um painel, tudo bem, você tem até lá algumas coisas, mas você não vai propor ações para melhorar aqueles indicadores. Então, é melhor nem abrir o Analytics, fecha ele lá e deixa lá, porque se você não tomar medidas para melhorar, não adiantou de nada. Então, esses três pontos são fundamentais. Objetivos, QPIs e tenha um dono para tomar ações. Dito isso, o Google Analytics já dá algumas pistas para a gente. Então, se você reparar, quando você abre a ferramenta do seu lado esquerdo aqui no menu, você tem lá quatro abas, quatro segmentos muito bem claros, muito bem identificados, que são eles público-alvo, aquisição, comportamento e conversões. São quatro grandes grupos que você pode olhar para isso com atenção e tirar muitas informações com cada um desses daí. Bora lá, então, começando por público-alvo, né? Você vai ter aqui, dentro desse grupo aqui, vários relatórios muito interessantes que vão te trazer vários insights aí e muitos dados a respeito de quem são essas pessoas que estão acessando o seu site ou o seu web. Então, você vai ter desde características demográficas, né? Como idade, sexo, geográficas também, né? De que país, de que estado, de qual cidade as pessoas estão acessando o seu site, quantas pessoas acessam de cada um desses lugares, né? Além disso, você também vai ter relatórios como o uso de tecnologias, né? Para você entender aí qual navegador que as pessoas utilizam, qual sistema operacional, qual resolução de tela, qual dispositivo, se é celular, se é desktop, se é tablet, enfim. Tem uma série de dados aí muito interessantes que ajudam você a entender melhor o perfil dessa galera que acessa o seu site. O segundo grupo, então, de relatórios que você vai ter aí são os relatórios de aquisição, que eles mostram exatamente como é que você está adquirindo tráfego para o seu site ou para o seu app, por exemplo. Então, de onde é que vêm essas pessoas, né? De quais canais, de quais origens, usando quais mídias elas chegam ao seu site? Quando elas entram no seu site, elas estão vindo de onde? E desse lugar que ela veio, como ela chegou até o seu site? Então, a pessoa pode vir do Google, mas ela pode vir do Google e cair no seu site por meio da busca orgânica, que é gratuita, ou ele pode chegar no seu site por meio do CPC, que é o custo por clique ou o famoso Google Ads. Ou seja, vêm da mesma origem, mas pode ter duas mídias diferentes, dois meios diferentes de chegar até o seu site. E é importante você entender como as pessoas estão chegando no seu site. Elas estão vindo do Google, estão vindo do Facebook, do Instagram, do Stories, do WhatsApp, estão vindo do e-mail marketing, né? Estão vindo de um site de um parceiro. Como elas estão chegando no seu site? Será que elas entram direto no seu site porque já conhecem o endereço? Justamente para você entender como é que esses canais, eles estão influenciando na sua estratégia de trazer gente nova para o seu site, de fazer as pessoas voltarem no seu site, se interessarem pelo seu conteúdo ou pelo seu serviço ou pelos seus produtos e possivelmente até efetivarem uma compra se você for um e-commerce ou entrarem em contato, virarem lead, solicitarem informações dos seus serviços, produtos e assim por diante. Então, a aquisição acaba sendo um dos grupos de relatórios muito utilizados dentro do Google Analytics. Tem mais alguns outros, mas eu acho que vale a pena mencionar os próximos dois que é comportamento e conversões. Diz aí, Daniel, como é que funciona esses grupos de relatórios aí? Cara, comportamento como o próprio nome já diz é você avaliar por meio de métricas qual o comportamento do seu usuário dentro do seu site, dentro do seu app, por exemplo, né? Ou seja, por quais páginas ele navegou, quanto tempo, né, ele de repente passou dentro do seu site, quais foram as categorias de produtos visitadas. Por exemplo, se o seu site tem uma caixinha de pesquisa, você consegue descobrir o que aquele usuário está colocando dentro daquela caixinha de pesquisa para você depois fazer uma análise e entender se de repente você tem algum problema no site, se as pessoas estão procurando muito por alguma coisa que talvez não esteja claro de fácil acesso logo no início da jornada para ela. Você pode configurar uma série de eventos, né, lá dentro dessa parte de comportamento. Então, dentro do seu site você pode fazer pequenas programações para entender se a pessoa, por exemplo, está clicando em um botão que você gostaria que ela clicasse, enfim, uma série de coisas que você tem condições de avaliar comportamentos dentro do seu site. E por fim, as conversões, talvez o mais básico, né, da gente avaliar, por exemplo, num site e-commerce é a venda, né, então, quantas vendas eu fiz de quais produtos, quais categorias, qual foi o ticket médio, tudo isso é possível você avaliar dentro da área de conversões do Google Analytics. Se você tem um site de prestação de serviço com geração de leads, o cara que deixou, a pessoa que deixou um formulário de contato no seu site, quantas pessoas deixaram, quais são os dias que, de repente, tem mais leads, você consegue fazer essas análises e também materiais ricos e qualquer outro tipo de conversão que você tenha determinado nessa área. Então, são algumas das coisas que você pode olhar para entender como é que as pessoas estão se comportando no seu site e como é que estão as taxas de conversões ali dentro, você está conseguindo engajar a pessoa nessa jornada dentro do seu site e fazer com que ela converta lá no final, que é o seu objetivo. Então, todas essas análises você consegue fazer dentro do Google Analytics. Agora, Ludi, uma coisa super importante, e aí é um pouquinho mais avançado, que é a questão de modelos de atribuição dentro do Google Analytics. Se você puder falar um pouco de quão importante é isso, para a gente ficar de olho dentro do Google Analytics nessa questão dos modelos de atribuição. Esse assunto, modelo de atribuição, para quem está começando, às vezes parece um negócio meio de outro mundo, assim, né? Você fala, nossa, que negócio complexo. Mas, para facilitar, eu gosto de usar uma analogia que eu acho que ajuda bastante as pessoas a entenderem melhor como funciona isso. Então, eu gosto de usar o futebol, que é um negócio que brasileiro está no sangue, né? A gente nasceu, cresceu, vem do futebol. Imagina que você é o técnico da seleção brasileira, você é, sei lá, o Tite. Você foi lá, montou o seu time, escolheu, escalou, aí você está jogando contra o adversário e o seu meio de campo rouba a bola do adversário, esse lateral sai correndo até o final do campo e cruza para a área. Quem está lá na área? Neymar. O cara cabeceia e faz gol. De quem é o crédito desse gol? Na prática, a gente sabe que todo mundo vai ovacionar o Neymar, nossa, o Neymar joga muito e tal. O que acontece de fato é que esse crédito desse gol não é só do Neymar. Teve a participação de outras pessoas nesse gol. Você pode olhar para tudo isso e falar assim, cara, esse crédito tinha que ser dividido por três, pelas três pessoas que participaram da jogada, o meio de campo, o lateral e o Neymar. Essa é uma linha de raciocínio, mas e aí? Divide por três o mérito do gol e dá um terço para cada um? Ou dá mais para o Neymar, um pouquinho menos para o lateral e um pouquinho menos para o meio de campo? Ou dá mais para o meio de campo porque foi o cara que roubou a bola, driblou metade do time sozinho, dá um pouquinho menos para o lateral e um pouquinho menos para o Neymar que só empurrou a bola para dentro? Então existem várias leituras. Você pode olhar e falar assim, não, divide por 22, pega lá os 11 que estão em campo, mais 11 reserva, bota o técnico junto e dá um pouquinho de mérito para o cara também. Enfim, tem muitas formas de você enxergar isso e assim, não existe exatamente um consenso a respeito disso. Mas o que é importante você saber é que modelo de atribuição é justamente como a gente atribui crédito pelo resultado obtido. No caso aqui, gol. Mas pode ser, no seu caso aí, uma venda no seu e-commerce. Como é que você atribui crédito pelos leads gerados no seu site, por exemplo? Então você imagina o seguinte, no marketing digital não tem jogadores como no exemplo do futebol, mas no marketing digital você tem várias estratégias. Um cara pode, por exemplo, procurar alguma coisa no Google, acha o seu site na busca orgânica e aí ele clica, lê lá alguma coisa no seu blog, aí ele vê que tem lá um negócio para você escrever na sua newsletter ou um e-book para ele baixar, ele resolve baixar. Nisso ele deixa um e-mail com a sua empresa e a sua empresa começa a mandar alguns e-mails para ele, ele se interessa por algum desses e-mails, clica no e-mail, então primeiro ele achou a sua empresa pelo orgânico do Google, depois ele entrou no seu site por causa do e-mail, aí ele descobriu que você tem um serviço que interessa a ele, aí ele entrou na página desse serviço e foi embora. Depois você perseguiu ele no Facebook com o remarketing e aí o cara começou a ver os seus anúncios no Facebook, clicou lá, olhou com calma o seu serviço e falou assim, nossa, eu realmente acho que eu estou afim de contratar esse serviço aqui e deixou em stand-by. E aí um belo dia ele estava no YouTube, viu um anúncio seu lá que você perseguiu ele no YouTube e ele clicou, entrou no seu site e virou um lead, pediu mais informações, pediu um orçamento, etc. Vamos lá, foram quatro participações aí nessa jogada. A gente teve o Google Orgânico, a gente teve o e-mail marketing, a gente teve o Facebook e a gente teve o YouTube. Então o YouTube foi quem ajudou a gerar o lead no final, mas e aí, o crédito desse lead é só do YouTube e os outros não ganham crédito nenhum? Ou divide por quatro e dá 25% para cada um? Então veja, não tem uma fórmula pronta para a gente avaliar isso. E por que eu estou falando isso? Porque assim, muitas vezes os iniciantes eles não sabem que existe esse negócio chamado modelo de atribuição. E quando sabem, às vezes eles não têm certeza de qual é o modelo de atribuição que o Google Analytics usa. Então assim, por padrão, o Google Analytics usa o modelo de atribuição de último clique não direto. Como é que funciona isso? Ele vai pegar todas as formas que essa pessoa usou para chegar até o site antes de converter e vai dar todo o crédito para o último clique não direto. Ou seja, vamos supor que no nosso exemplo aqui o cara achou no Google Orgânico, entrou pelo email marketing, viu no Facebook, viu o anúncio no YouTube, clicou no anúncio do YouTube e não converteu. Depois ele fez o quê? Ele abriu o navegador dele e entrou no seu site porque ele já tinha decorado o endereço do site. Ele digitou lá www.seusite.com.br entrou lá e pediu um orçamento. Certo? Ou seja, o último clique foi direto. Ele não veio de lugar nenhum. Ele acessou diretamente porque ele já sabia. No modelo do Google Analytics, o Google Analytics vai dar todo o crédito para o penúltimo, cara, porque ele sempre vai tentar desconsiderar o acesso direto. Então ele vai dar todo o mérito dessa conversão para o YouTube. Esse é o modelo padrão do Google Analytics. E por que você tem que saber isso? Justamente para você não cometer alguns erros clássicos dentro do Analytics, né? Tem um relatório lá no Google Analytics que você provavelmente deve conhecer ou vai conhecer se você vai começar a mexer agora com o Google Analytics que se chama relatório de origem mídia. Onde o Analytics te mostra, né? Quantos usuários vieram de cada uma dessas origens mídia. Então do Google orgânico, quantos vieram. Do Facebook, Heffro, quantos vieram. Sei lá, do email marketing, quantos vieram. E lá nas últimas coluninhas, né? Desse relatório, que é uma tabela, ele vai te mostrar quantas conversões cada um deles gerou. Ou quantas vendas, se você for em e-commerce. Quando você olha esse relatório, você está pegando todo mundo, todas essas estratégias, e você está assumindo que elas estão desempenhando o mesmo papel dentro da sua estratégia como um todo do marketing digital. Então vamos lá. Qual que é a analogia aqui? Imagina o seguinte, imagina que você pega uma planilha com o nome de todos os jogadores da sua seleção. Do goleiro até o atacante. Todo mundo, tá lá, todo mundo. E na segunda coluna, você tem a quantidade de gols que cada um fez. Então você tem lá, o goleiro fez zero gols, o atacante fez dez gols. E aí o que acontece? Imagina você chegar para o goleiro com essa planilha na mão e falar assim, cara, eu vou te mandar embora. Dá uma olhada nisso aqui, você fez zero gols. Olha o Neymar, o Neymar fez doze gols. Você está muito abaixo da média. Mas cara, o cara é um goleiro. O objetivo do cara não é fazer gol, o objetivo do cara é não tomar gol. Então, como ele exerce uma função diferente, você tem que medir ele usando métricas diferentes. Você não vai usar a mesma métrica do atacante. E por que eu estou falando isso? Porque as estratégias que você usa dentro do seu negócio, elas podem ter objetivos diferentes também. Você pode ter uma estratégia com um objetivo mais focado ali nas etapas iniciais do funil ou nas primeiras etapas da jornada de compra. Ou seja, esse tipo de estratégia não visa gerar venda, mas muitas vezes ela tem o objetivo de trazer pessoas que tenham um perfil adequado para perto da sua marca, para conhecer o seu blog, para conhecer o seu site, para ter um primeiro contato com a sua marca, para começar um relacionamento com a sua marca a partir dali. Por exemplo, o nosso canal aqui no YouTube não tem esse objetivo de gerar venda. Você nunca ouviu falar da Mirago na vida e você vê um vídeo e fala, beleza, agora eu vou comprar esse curso. Não. Muitas vezes o conteúdo que a gente produz aqui ele tem esse objetivo de pegar pessoas que têm interesse nesses assuntos, que também são assuntos de interesse da Mirago, atrair essas pessoas para perto da gente para a gente começar um relacionamento. Ou seja, vou entregar mais conteúdo, a gente vai se conhecendo, vou conhecendo melhor quem está aí assistindo o vídeo, você vai conhecendo melhor a Mirago, vai entendendo melhor o que a gente oferece, os produtos, os serviços que a gente oferece e quem sabe um dia você pode virar um cliente. Você precisa ter esse discernimento porque tem muita gente, principalmente iniciante, que bate o olho nesse tipo de relatório e fala, ah, isso aqui está ruim, tira, isso aqui para de investir, isso aqui não está trazendo resultado, vão parar. Ela está olhando para o goleiro e está exigindo que o cara faça gol. Então é importante você saber que as conversões que aparecem nesse relatório, primeiro, elas estão sendo atribuídas para o cara que chutou, para o cara que cabeceou. Aquela conversão que está ali, aquele número de conversões que aparece ali, o mérito não está sendo distribuído para os caras que começam a jogar. Saiba que o modelo de atribuição do Google Analytics é dar todo, todo 100% do crédito para o último clique não direto. E se eu quiser ver outros modelos de atribuição? E se eu quiser num cenário hipotético falar assim, tá bom, beleza, se a gente fosse dividir o crédito das conversões igual por todo mundo que participou. Eu consigo fazer isso no Analytics? Consegue. Tem ferramentas lá para você simular vários modelos de atribuição e descobrir como que cada uma das suas estratégias teria resultado se o modelo de atribuição fosse diferente. E aí tem vários modelos para você testar. Tem dar todo o crédito para o cara que começa, todo o crédito para o cara que termina, distribuir igual para todo mundo, mais para o primeiro, menos para o último, invertido, enfim, tem muitas possibilidades lá. Só que é importante você saber que isso existe e que funciona dessa maneira. Cara, acho que a principal mensagem que a gente quer deixar aqui nesse vídeo é saiba interpretar os dados do Google Analytics. Então assim, cada negócio é um negócio, cada realidade é uma realidade, o seu negócio é diferente do nosso, que é diferente de um terceiro e cada um está num momento diferente. Então você precisa olhar para essas ferramentas, mas antes de olhar para a ferramenta, você tem que ter noção dos seus objetivos, tá, como um todo, e aí sim, a partir disso, definir alguns indicadores que vão ser importantes para o seu negócio, para a sua realidade atual. Então não adianta, não tem uma receita de bolo que vale para todo mundo. O que existe é o seu negócio, a sua realidade, o que você vai fazer nos próximos meses, quais são os ponteiros que você quer mexer. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, te ajudou a clarear um pouco melhor as ideias sobre o Google Analytics, deixa um like aí para a gente, deixa um comentário aí também, tá bom? Aproveita e se inscreve no canal e não se esqueça de ativar as notificações para receber os avisos dos nossos próximos vídeos. E para finalizar, eu te faço um convite para você acessar o nosso site lá, mirago.com.br, lá tem vários cursos gratuitos para você que quer iniciar sua jornada no marketing digital e também tem os nossos planos, inclusive tem um curso lá completo de Google Analytics dado pelo Ludi, está dentro dos nossos planos, acessa lá, tem muita coisa boa, legal, para você que quer se especializar na área. Beleza? É isso aí, gente, a gente fica por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!